Quando ele já passou a gente já embrulhou pra presente Já tá recoberto de sobra amanhã Os caras não saem da internet Olha aí os caras de white Vem que busca white mesmo Ah, seja malandro Nossa, né cara Caralho, irmão Olha o monitor, velho Caralho Tudo é nossa, né cara Isso já está assando aqui Vamos nos dando forte, velho E a tua atenção O que você vai passar A minha atenção já está assando aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.